O que é isso, mano? Galera, o que tá acontecendo aqui, mano? A galera correndo, mano. Mano, que... Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Olha o tanto de gente aqui, velho. É, vamos ficar com cuidado pra não ver câmera aí. Que que é isso? Eu não sei se vai dar pra ver por causa do escuro. Não, eu quero ir muito mais lá perto. É só que eu quero dormir. Tá louco? Desesperado, que isso, velho? Peraí, vamos explicar aqui, velho. Não dá pra sair com o carro que a gente botou atrás. O carro do dedo, vamos pegar a chave do carro do dedo. Pega lá, pega lá. Vou explicar. Galera, é o seguinte, só pra vocês entenderem que é... Meu Deus do céu. O Neox acabou de entrar desesperado aqui em casa com a G. Ele sai do condomínio pra poder pegar a comida deles. Basicamente, voltar desesperado. Sério, que tem muita gente aqui na rua. Ele tava cheio de polícia. E o condomínio tá todo fechado. No lockdown, tá uma coisa louca. Eu vi, não acreditou. Tá eles lá falando lá em cima. Quando a gente veio aqui fora, literalmente... Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ali na casa. Vocês não estão vendo que vai estar escuro, mas a gente vai sair. Aqui do lado. Que que é isso, mano? Tem um carro da polícia. Eu não sei se vocês viram, mas a gente vai passar lá. O carro da polícia ali, ó. A sirene da polícia lá na frente. Olha isso. Tá muito escuro. Vocês estão vendo? Tinha muita gente quando saiu aqui correndo, fazendo barulho. Mano, que loucura é essa, velho? Que que é isso que tá acontecendo, mano? Mano, a gente tá vivendo um tempo de loucura, galera. Meu Deus do céu. Tava todos cabelados. Tava lá em cima. Me preparando pra gravar o 20CS do nada. Vou tirar o carro. Você vai tirar? Mano. Não entendi nada. Mano, até agora eu tô sem entender nada. Tá com o flow que... Flow que? Ah, não. Tá aqui. Deu pra ver tudo do teu quarto? Deu, mano. Eu fiquei sem entender nada. Eu vi a polícia vazada. Tu quer dar a volta no carro comigo? Eu cheguei com o Mikael e eu vi 500 mil pessoas. A polícia chegou nem tanto de carro. É aqui na rua. Aí a briga é aqui? É. Aí a gente entrou na ponta ali e falou. Cuidado, que é na rua de vocês. Vira com a esquerda e filma. É? Só tem briga? É, foi. Mano, é porque não dá pra ver o tanto de jeito que tem aqui, mano. Não, não tá dando por causa de um escuro a câmera. Não pega o... Ouvi, não tá filmando aqui, mano. Eu tô me atendendo nada, velho. Não, não. Ó, eu vou dar uma me aproximada ali por perto, só. Amigo. Que isso, mano. Galera, não recomendo fazer isso. Que isso, mano. Galera, o que tá acontecendo aqui, mano? A galera correndo, mano. Galera, ó. É agora que eu ganho meu green card, tá? Pô, bom, deixa gravando e fica filmando aí. Que pariu? Eu nunca vi tanta gente, eu canto só, a galera me filmando. Não vi nada na câmera. Não vi nada. 18, 21. Mano, galera, isso é um apocalipse, mano. Que que é isso, velho? Não sei se deu pra vocês verem, eu tava com a câmera baixo o tempo todo. Tem literalmente uma polícia ali na frente, vai tentar chegar um pouco mais perto. Mas tem gente até o final da rua, mano. Olha isso daqui, velho. Não dá pra você... Meu, não tá muito escuro. Eu juro que eu nunca vi tanta gente. Basicamente, ela me explicou o que aconteceu. Meu Deus do céu, galera. Que eles estavam no ofest, todos eles. Basicamente, alguém apareceu com arma, mano. É o quê, velho? Tem a polícia ali, como vocês estão vendo. Meu Deus do céu, mano. Tem gente em todo lugar, literalmente, galera. Tipo, literalmente tem gente em todo lugar. O que que é isso, mano? Olha isso, a galera voltando. Isso aqui no condomínio, velho. Que loucura do caramba isso, mano. Que tempo de terror louco, velho. E o que que eu tô fazendo aqui? Eu vim só pra filmar pra vocês que a gente com arma, mano. Como assim? Eu tô voltando pra casa. Eu vou abaixar a câmera, não vou ficar dando bobeira aqui com a câmera. Todo mundo indo embora, aparentemente. Olha só aqui. Todo mundo, geral, indo embora. Mano, que loucura do caramba isso daqui. Olha isso, mano. O que? Eu sou youtuber. Então, o que aconteceu? Não, eu não vou gravar você. Eu só vou gravar eu mesmo. Eu quero dizer, alguém falou isso. Não, eu não vou gravar você. Eu só vou gravar eu mesmo. Eu quero dizer, você pode dizer... Cara, velho, ela não queria falar pela vista. Olha o tanto de gente, galera. Caramba, velho. Olha isso, rapaziada. Meu Deus. Fui. Mano, basicamente, eu tava tendo uma festa e um cara entrou armado na festa e atirou. Que? Mentira. Exatamente. Não, quando eu tava chegando lá, eu cheguei com a câmera e falava, você é youtuber, não sei o que? Eu falei, sim, o que foi que aconteceu? Ela pegou e falou, a gente tava numa festa e a pessoa entrou armado e atirou aqui. Tem polícia lá no final da rua. E outro, quando eu tava voltando agora, ela falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, eu tô filmando, sou youtuber, não sei o que. Ela pegou e falou, mas você tava lá na festa, não sei o que, eu não quero aparecer em vídeo, não sei o que. Toda... Vai embora, vai embora. Foi aquela aqui do carro, vocês deu pra ver daqui ou lá? Eu tentei... E eu falei... Eu acabei de vermelho aqui. E eu falei, não, eu não tô gravando você, eu tô só filmando minha cara aqui, ela não, não, vai, a gente vai embora, não filma. Eu vou falar inglês, né? Bota o celular pra baixo. É? E eu falei, parecia um plano. Olha, minhas calças estavam cheias de cocô. Os outros, sem saber o que tava acontecendo. O que é que tá acontecendo, mano? Pô, assim, tô no segundo episódio, pegar coro, já era. Os caras estão indo pôr, eu acho que agora, ó. Que isso, mano? Eles estão entrando em outra casa, lá no... Não, eles lá no final, eles foram reto e pra direita, assim, mano. Que isso. Ela falou que tava tendo várias festas aqui no condomínio. Foi, né? Ela falou, e aí, na hora que a gente falou, o endereço da casa dela, ela falou, toma cuidado dessa foda. Nossa, que bom, bom saber. Do nada, mano. É, vai, não, tô safe. Valeu, depois de ameaça que eu levei da mulher ali. Eu, então. Sabe o que é mais engraçado? O que é isso, mano? Porque a gente tava filmando no momento. É, eu também. Que susto, cara. Você tava gravando? Tava. Ziz, a gente tava bem de boa lá em cima, ia gravar o vídeo CS. Do nada chega a Gi e o Neox. Não, eu achei isso sensacional. Eu tava lá fora, eu só escutei o... Da polícia. Me desesperei. Do nada, Neox e Gi, desesperadaço, entrando em casa. Olha isso, cadê o Vini filmou? Eu fui sendo ameaçado. E esse, né, Vini? Alô, lá. Você parou. Você parou. Eu achei que era com o Vini, mano. Eu parou, que é agora que eu vou... Da casa, né, gente? Eu tava aqui com a voz menor. Não quero mais. Vem lá. Mas, gente... Você cagou. Ai, caramba, mano. Eu, namorado, trancou a porta ali? Trancou ali. Tranquei, vou. Qual o próximo condomínio que a gente vai morar, velho? Pode se mudar, né? Eu não vou se expulsar dessa casa, não. Eu vou me retirar. É. Que isso, mano? Você é muito... Você é velosa e furiosa. Não, eu nunca vi muita gente em pouco espaço. Aí a gente escutou esse... Uh, a galera passando a moto. Uh, aí a polícia... Ah, meu, meu. O que tá acontecendo? Mano, eu dormindo ali. Só escuto no meu quarto, mano. A polícia passando vazado. Já tá dormindo. Aí eu falei, bom, o policial deve morar aqui. Ativou o alarme que ele escutou alguma coisa e foi buscar, né? Quando eu vejo, irmão, 500 pessoas saindo de uma residência. Eu vim e ia gravar um vídeo do CS, abrindo caixa. Só isso. Era só isso que a gente queria. 70 mil pessoas na rua. E eu achei que era muito um trollagem de vocês, vocês entraram, tipo, zoando a gente. Vocês viram na portaria, como é que tá? Mas eu não entendi se eles estavam pulando no muro. O quê? Parece que era... Não, era zumbi. Não, era zumbi. Você filmou isso, não? Eu tirou foto e nem filmou isso, não? Eu tava meio nervoso na hora. Como assim? Não. E a mulher não fazia nada? Era um grande jeito de voar. O que que ela ia fazer, coitada? Era uma contra 200 mil. Ah, coitada. Só uma porteira trabalhando, velho. Não tem o que fazer. Dois. Ah, não, dois. Agora eu tô fazendo... A galera não perda, né? A rua lá na frente, lotada. O carro, eu tive até os 30 carros ali, 20. O posto lotado. Aqui dentro, lotado com um c**** na rua. Lotado. Isso é bom vento, gente. Não dá uma salvação. É? Eu me desesperei por um cara falar uma baixa. Não, 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 não. Eu não me dei minha janta toda. Não, não, não me dei minha janta toda. Eu falei assim. Não é comigo. Tu tava filmando na hora? Eu tava. Tem a gravação ele falando? Cadê? Eu não vi. Deixa eu ver isso. Ele parou também. Não, deixa eu ver isso. Mano, é que não tem a dimensão pela câmera, velho. Não, ele vai de filmar. Ah, ele parou de desesperar. É isso não, meu Deus. Mano. Que isso? Não, não tem nada de falar. Não, né? Na hora que ele falou. Quando ele sofre, assim, é ele. Que isso, mano. Não seja por isso, igual. Aí o Léo chegou e falou, fui ameaçado. Eu falei, pergunto. Mas eu não fui eu. Não, foi horrível. Caramba. Eu não tava sozinho aqui. Imagina, eu fico comendo por você. Fui ameaçado. Cinco minutos atrás, eu andei um na casa. Gente, foi um prêmio de coronavírus. Chega, esquece. 500 mil pessoas. Filipe, vou gravar. Gring card. Não é bem assim. É só produzindo conteúdo pra você. Não, não. Isso foi incrível. Outro dos prêmios. Isso ia ser o final do mês. A gravada a reunião. Todo mundo te acolou. Mas eu passei o quingel, aquele ali. Agora tá de boa. Isso é, tanto grau. Não, mas é por isso que a Flórida tá o número um. Ai, caramba. Eu vou me retirar que já tô me crucificando aqui. Mas isso é verdade, galera. Só pra vocês terem noção, acabou de ser uma pesquisa nova que a Flórida é oficialmente o estado que tá mais tendo o caso de coronavírus. Tanto pessoas sendo infectadas, quanto mortes. Então a gente teve uma reunião aqui. A gente ia vedar contato com outras pessoas. Começou hoje, então... Hoje não vale, né? Então a gente meio que corta isso aqui que é que eu fiz pra vocês. Foi só pelo entretenimento. E, mano, deu um pouco nervoso ali no meio deles. Não sabia o que poderia acontecer. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês curtiram? Deixa o like. Comenta aqui o que vocês acharam. Essas loucuras que acontecem aqui nos Estados Unidos. Se inscreve no canal. E fazer parte da nossa família pra gente crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui. Abração. Obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima.